E que você, simplesmente, como um servo, pode ser digno ou não do merecimento do que ele quiser te dar. E você caminha sua vida em paz, entendendo que Krishna está controlando. Então essa é outra condição para a paz que o preocupado está explicando aqui. E outro aspecto é que o preocupado é o verdadeiro amigo de todas as entidades de elas. Imagina que amigo você tem nesse mundo. O amigo desse mundo, se ele não for um devoto puro, ele nada mais é do que, na verdade, um inimigo que está te ajudando a você se perder. Se a pessoa não está em consciência de Krishna, se ele não está inserido no contexto divino, como que ele pode ser seu amigo? Então o único amigo é Krishna. E ele é o amigo mais próximo que você tem. Ele está dentro do seu coração. Nem sua alma está tão próximo de você quanto a presença de Krishna, porque Krishna é o centro do seu centro. Ele é a sua existência. Ele é a sua consciência. Ele é a fonte do seu prazer. Então o que é melhor amigo que esse? Todo mundo te abandonou na sua vida passada e não supondo que você tinha vários amigos na vida passada. Mas quem continuou com você nessa vida? Krishna. Ele continua com você em todas as espécies de vida. E nessa vida ele está te apresentando de novo o Bhagavad Gita, está te dando um bom karma para todo mundo estar aqui ouvindo essa palestra, ou estar cantando uma armanta. Então Krishna, ele falou assim, poxa, eu só quero que você me dê um pouquinho de amor e devoção. Não quero que você fique sabendo filosofia, que você fique fazendo rituais e aquilo e aquilo. Eu quero simplesmente que você seja uma pessoa amistosa. Existe uma posição chamada Madiana Madikari, que é a posição que pelo menos os devotos devem atingir. Onde você possa prestar respeito às aulas mais avançadas. Onde você possa se associar benevolente com as pessoas que estão no mesmo nível de estudo com você. Que você possa servir as pessoas que estão abaixo, dando-lhes ajuda, para que eles avancem espiritualmente. As pessoas inocentes que estão sendo enganadas na sociedade. Então Krishna, ele vai te usar, se você é um amigo dele, você vai dizer, poxa Krishna, eu queria, de alguma forma, prestar um serviço devocional, porque eu sei que se eu fizer essa atividade, eu não vou estar acumulando nenhum karma positivo, nem negativo. Que são as causas da minha agitação. Eu quero agir transcendentalmente. E daí Krishna, ele te coloca num serviço devocional, onde você fica completamente em paz. Krishna te dá muita inteligência para você seguir a sua vida devocional, assim, com muito entusiasmo. Todos os dias você acorda e eu entendo que eu estou numa forma humana, que eu sou a alma, e que Krishna está no meu coração, e que ele é o meu melhor amigo, e que ele é proprietário de tudo, e que eu devo usar a minha vida para o desfrute dele, e eu sei que é assim que eu vou desfrutar. A alma só pode desfrutar se ela servir a Krishna nesse espírito, onde ela vai tentar satisfazer o Senhor, compartilhando as informações que ele deixou nesse mundo material. Então, simplesmente, Krishna diz no final do Bhagavad Gita, assim, que a alma que expande esse meu conhecimento é o mais querido para mim. Imagina, se você é o mais querido do amigo supremo, por que você vai entender alguma coisa? Se você pode passear com Krishna cantando o Santo Nome dele, se você pode ver o Bhagavad Gita todo dia, né? Criar condições, sei lá, na internet, ou aquele que está dando essa aula, e aí Krishna dá inteligência, olha, não vem muita gente na reunião, mas você pode transmitir para milhares de pessoas esse conhecimento. Então, Krishna fala, não tem escapatória, é só você usar um pouquinho a sua inteligência para escolher, para selecionar aquilo que é favorável para a sua vida espiritual, e daí, eu, como seu amigo, fique tranquilo, pare de especular, pare de ter medo, né? Krishna fala, destemor, primeira qualidade aqui no Bhagavad Gita, divina, destemor, de volta não tem, porque Krishna é o seu amigo. Então, Krishna é um todo atrativo. Quando você se atrai por Krishna, você se desatrai, né? Você se desapega das coisas materiais, e esse apego ao mundo material é que é realmente a causa da sua agitação. A pessoa fica completamente necessitada, né? De desfrutar e possuir o mundo material, e quando ela não tem, ela entra numa paranoia, numa raiva, porque o outro tem, uma inveja, e Krishna fala, não, isso aí tudo você já fez em milhões e milhões de vidas passadas. Agora acorda, desperta, se rende para mim, faz algum serviço, ou seja seu amigo, você pode abandonar esse seu corpo a qualquer momento, né? A gente pensa que vai viver 300 anos, né? Esperando a tecnologia da medicina aí, mas você pode morrer a qualquer momento. Estou falando aí de fim de mundo, fim de mundo, fim daquilo, mas fim de mundo você já teve várias vezes, já abandonou seu corpo muitas vezes. Então, fim de mundo, aqui é só um planetinho de nada, se esse planetinho for destruído, qualquer coisa, não importa, não importa. Você tem que pensar, eu estou em consciência de Krishna, eu estou em paz comigo, eu estou em paz com Deus, eu estou sendo sincero, eu estou seguindo o processo, né? O que eu estou fazendo para Krishna para passar a mensagem desse meu amigo para as pessoas? Então, Krishna, o que ele pediu? Ah, ele veio com o Chaitanya e falou assim, ó, olha, irmão, a galera não vai entender filosofia, elas não vão parar para meditar, elas não vão concentrar, vocês têm que falar sobre o Santo Nome de Deus, têm que sair gritando, Hare Krishna, se eu me chamando para a boa, ele ia de porta em porta simplesmente falando, por favor, cante o Santo Nome de Deus, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare, e que você cante também, porque eu estou presente agora, hoje, agora, só existe aqui, agora, e eu estou, então cante sempre, sempre, né? O próprio padre veio, tentou estabelecer 16 voltas para o ocidente, mas se a gente puder cantar, é de sempre, sempre, isso é o que importa. É difícil cantar uma volta, quanto mais 16, sabe? Então, essa questão dos aspectos de Krishna, como verdadeiro amigo, como verdadeiro amigo, e como o proprietário e o disputador, é aquilo que a gente deve carregar na nossa consciência em relação a Deus. O próprio padre escreveu um livro chamado A Fórmula da Paz, Onde exatamente ele define esse verso e o explica, né? Para as pessoas que realmente querem encontrar o equilíbrio em seu coração. O Prabhupada continua dizendo, Logo, se a pessoa não for consciente de Krishna, sua mente não pode ter uma meta final. Porque a mente, ela, ela vive uma dualidade. A mente, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Não adianta, a mente sempre vai te enganar. Né? A mente, mente. E daí o que acontece? A mente, ela não quer estabelecer meta final, porque ela quer desfrutar momento a momento. Pode ser que ela, que você pense num objetivo, mas até chegar naquele objetivo, você já quis muitos outros objetivos além daquele. De modo que o Prabhupada está dizendo aqui que a pessoa, ela tem que estar situada na alma. E ela tem que estar completamente, assim, com certeza absoluta em seu coração que Krishna é a suprema personalidade de Deus. e estabelecer essa meta da alma. Não a meta da mente. A meta, a mente, nada mais é do que um projetor de ilusão nessa natureza material. Nós estamos presos nesse mundo material exatamente porque nós estamos projetando desejos de gratificação dos sentidos que surgem da mente. Então, Krishna fala, mas a mente não é seu inimigo. Ela pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Depende da meta que você está estabelecendo para a alma e o quanto você realmente está vivendo sua vida fixa em Krishna. Daí você entende que a sua mente nada mais é do que um instrumento da alma para que você consiga projetar esse conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita ou do Bhagavad Gita, do Chaitanya Charitamrita no mundo em que você vive. Porque o mundo nada mais é do que uma projeção do conhecimento que você adquiriu durante a sua experiência, seja em suas vidas passadas e nessa vida. E nessa vida, Krishna, ele está nos dando, o Bhagavad Gita, a canção suprema, para que você veja a vida como uma música divina, vamos dizer assim. que você dance na existência material vendo completamente Krishna como seu amigo, trazendo sempre tudo para você.